E aí galera, beleza? Pessoal, na criação de hoje, farei a fusão do Vegeta Xeno com o Trunks Xeno, que se chama Vejenks. Bom galera, em relação à criação, como vocês já podem ver, infelizmente não dá pra fazer essa fusão 100%. O problema principal é essa questão que o Xenoverse não deixa você criar cabelos com duas cores. E como vocês podem ver aí, eu acabei escolhendo a cor preta como a cor principal do cabelo, e deixei o olho roxo. É claro que se você quiser, você pode mudar do jeito que você quiser, pra colocar em vez de ser cabelo preto, seu cabelo roxo do Trunks. Eu só acho que seria legal se desse pelo menos pra trocar a cor da sobrancelha, ficaria um pouco melhor. Mas infelizmente, não deu pra fazer. Em relação ao traje do Vejenks, também é um pouco difícil de fazer. Quer dizer, foi apenas um traje que eu consegui utilizar pra que desse certo, mas também não deu 100%, como vocês podem ver. A parte branca da roupa, infelizmente, ficou também embaixo, na fusão que só fica na parte da armadura. Então eu tive que dar uma improvisada nesse traje. Porém, alguns aspectos realmente ficaram um pouco estranhos se comparar com a versão original. Em questão de suas habilidades, basicamente é uma mistureba de Vegeta com Trunks, como o Galick Ho, o Big Bang Attack. Do Trunks, o Ataque Ardente, o Burning Attack. De Ultimate, se faz no Flash, o Ataque Cúpula a Calor. Não sei se eu acertei o nome, mas que é do Trunks. E obviamente, qualquer transformação do Super Saiyajin. Essa fusão tem apenas o Super Saiyajin de transformação. Bom, como vocês podem ver, é uma fusão que realmente não dá pra fazer muito bem. Esse foi o máximo que eu devo fazer. Se alguém também tiver alguma opinião sobre o que eu poderia ter feito nessa criação, podem dizer aí nos comentários. Mas eu acho que é o que dá pra fazer com que o Zinoverse nos fornece. Enfim pessoal, basicamente é isso. E vejam a gameplay do Vegenks. 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 E vejam a gameplay do Vegenks.